Tem mais um conteúdo muito bacana aqui no Portal do Gremista pra você, mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa nova parceira aqui do portal, o link dele está aqui na descrição, então dá uma olhada, clica e já começa a fazer suas apostas esportivas pra ter ali um lucro e brincar nesse mundo do futebol, das apostas esportivas com a Bet7. Fica ligado logo depois da vinheta que tem conteúdo do Portal do Gremista. Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de hoje é pra projetar o grande confronto que vamos ter aí no sábado, entre o Chavante contra a equipe do Grêmio, jogão de bola, 4h30 da tarde no estádio Bento Freitas. Você sabe né amigo ligado, que todos os vídeos praticamente, o Bruno Brigato que é o meu companheiro aqui desse projeto bacana aqui no Portal do Gremista, sempre está comigo aqui gravando vídeos. Hoje temos a presença especial de um grande amigo meu, também faz parte do projeto lá na TV e Rádio Chavante, o Augusto Cabral, futuro jornalista, meu grande amigo parceiro. Augusto, primeiramente quero te agradecer pela tua participação aqui no canal, seja bem-vindo, aqui o espaço é seu e você que hoje vai falar bastante, falar com muita clareza sobre o Chavante, é o adversário do Grêmio no próximo sábado aí que promete pegar fogo. Tudo bem Augusto? Seja bem-vindo irmão. Obrigado, obrigado a Rony e ao Bruno também aí pelo espaço no Portal do Gremista, estamos aí pra projetar essa partida aí do próximo sábado entre Brasil e Grêmio no Bento Freitas, jogo que promete, é um duelo já, um clássico pode-se dizer do Rio Grande do Sul né, Brasil e Grêmio, muita rivalidade e o Brasil vem do empate, o Grêmio vem de uma vitória, cara, vamos projetar essa partida então, a bola rola sábado, quatro e meia da tarde no Bento Freitas. Pois é, jogão de bola. Bruno Brigato, meu querido, tudo bem com você? E aí? E a expectativa pra esse confronto já começa com você aí. E aí cara, você que viu o jogo contra o Caxias, estive contigo nessa jornada também, o Augusto esteve galera lá no Cristo Rei, né, em São Leopoldo, vendo o empate do Xavante contra o Aimoré em 0x0, mas enfim, Bruno, e aí? O Brasil, o Grêmio vai ter dificuldades no Bento Freitas, cara, o time do Brasil é um time bom, cara, acompanho muito com o Augusto, né, por causa do projeto da TV Rádio Xavante. Mas e aí, Bruno, o que você pode falar desse Grêmio, esse time de transição que encara sábado aí na equipe do Xavante? Pois é, Rony Augusto, prazer estar com vocês aqui. O que a gente viu do Grêmio no último jogo, no primeiro jogo da temporada, foi um time bastante entrosado até em certos pontos, né, principalmente por conta do hábito dos jogadores desse time de transição de jogarem juntos. A gente teve algumas peças ali já conhecidas do torcedor, né, a gente teve o Guilherme Guedes, a gente teve o próprio Elias, que marcou dois gols, o próprio Pedro Lucas também, o Rildo, que voltou do Brasil, né, dando uma assistência, fazendo uma belíssima jogada. Alguns pontos de destaque que a gente pode, né, fazer desse primeiro jogo. E agora a questão pra segunda partida é justamente observar esse time mais uma vez, porque esse time que vai a campo de novo, a tendência é que o time principal volte a partir da terceira rodada. Então esses garotos, o Rony Augusto, a galera que tá assistindo a gente, os meninos, né, que foram muito bem na primeira partida, tendem a se dedicar muito também nessa segunda partida, já que deve ser a última desse time de transição completo. Depois a tendência é que esse time do Grêmio volte ao time principal e esse time vai intercalando aí com o elenco da transição. Então os garotos vão firmes pra aproveitar mais essa chance, mas como vocês já muito bem destacaram, é um jogo que vai ser difícil, é um jogo que, contra o Brasil, né, é um clássico, é uma rivalidade grande e sempre, né, é um jogo complicado, ainda mais se tratando de um elenco que ainda não é, né, o elenco profissional do Grêmio, apesar de todo o entrosamento que a gente viu no primeiro jogo. O Grêmio sofreu bastante no primeiro jogo com, e é um alerta inclusive que pode se ligar até aí pro Brasil, com as bolas paradas, né. Verdade. O Rogério explorou demais as bolas aéreas, né, não só as bolas paradas, mas as bolas aéreas, então o Grêmio teve ali uma certa dificuldade, o gol saiu inclusive dessa maneira, né, um gol contra saindo a partir disso. Fora isso, o Grêmio teve uma atuação de certa forma que a gente pode considerar consistente na partida e deve ter uma tendência a tentar, pelo menos, repetir isso nessa segunda partida contra o Brasil. E aí Augusto, e sobre o Brasil, Augusto? Agora falando do adversário do Grêmio, nesse sábado, cara, o Brasil que empatou, né, nós acompanhamos ontem, você esteve, né, junto com a nossa equipe lá da TV Rádio Chavante, que eu também faço parte, 0x0. Olha, cara, eu vou dar a minha opinião, Augusto, não sei você, acho que o Pátio até foi bom dentro das circunstâncias. Poderia ter vencido? Poderia. Mas é aquilo, empatou, fora de casa, só que é aquilo, agora encara o Grêmio, né, um gigante do futebol brasileiro, por mais que seja na Série B, é o time de transição, mas acho que o Gerson Testoni está conseguindo dar a cara que ele gostaria no time, né, Augusto? E aí, como é que tu projeta esse confronto, meu queridão? É verdade, Marroi. Não, e também já começando, aproveitando para falar do jogo, estivemos ontem lá no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, e o Brasil fez uma boa partida, como você falou aí, o resultado foi justo, sim. O Brasil teve chance, o Aimoré também teve chance. O Brasil, nesses primeiros 15, 20 minutos de jogo, dava para haver um certo nervosismo também, até por conta de uma estreia, né, que toda estreia tem, não adianta o campeonato novo, o projeto novo, o Brasil se reestruturando, a torcida apoiando, a torcida junto. Muitos torcedores, inclusive, foram até o Estádio Cristo Rei, cerca de 250, 300 torcedores do Brasil estiveram presentes lá, então teve esse certo nervosismo na metade ali do primeiro tempo, mas depois o time soltou um pouco mais, as trocas no segundo tempo também entrou, o Bruno Paulo entrou muito bem, o Luizinho também teve uma chance, um ótimo passe do Bruno Paulo, o Luizinho acabou chutando a bola por cima do gol, não conseguiu concluir como ele queria, mas o time do Brasil deu uma melhorada, deu uma evoluída no segundo tempo. Mas é começo da temporada, não adianta, inclusive em relação ao jogo contra o Grêmio, já escutei alguns torcedores falando que não sabem se preferiam pegar o grupo de transição do Grêmio, que já está mais entrosado há mais tempo e também querendo mostrar serviço, do que pegar o grupo principal do Grêmio, no começo de temporada, no primeiro jogo do ano, que a gente sabe que até encaixar certinho ainda demanda alguns jogos, algumas rodadas do campeonato estadual, então o Brasil vai acabar pegando o time de transição do Grêmio, como o Bruno acabou de falar, os garotos da equipe do Grêmio estão entrosados, estão confiados, o Rildo fez uma linda jogada em um dos gols do Elias na vitória contra o Catias, ele que começou bem no Brasil, depois caiu um pouco, mas também aí está agora no time de transição do Grêmio. Acredito que um fator muito importante nesse jogo do próximo sábado contra o Grêmio, válido pela segunda rodada, vai ser a torcida do Brasil. A torcida do Brasil já está fazendo bastante manifestação, e acho que vai ter um bom público no estágio, a torcida do Grêmio também, obviamente, vai marcar presença no estágio Bento Freitas, mas a torcida do Brasil promete fazer uma linda festa aí no primeiro jogo, que vai estar totalmente o estágio liberado depois da reforma, vai estar todo o estágio liberado ao todo, com os decretos são 9.500 lugares disponíveis para a torcida chavante, então isso aí é um novo fator para o Brasil que pode ajudar, o Gerson Testoni, inclusive, na coletiva, depois do jogo contra o Aimoré, falou sobre isso, convocou o torcedor chavante para ir, para incentivar e para apoiar. Em relação ao time, tem esse fator aí que eu falei da ansiedade, daquele último passe que não sai muito bom, mas como já vai ser o segundo jogo e dentro de casa, o Brasil pode acertar um pouco mais, o Marlon, camisa 10, não fez uma atuação tão boa como ele já havia feito nos jogos preparatórios para o Gauchão, pode ter sentido também a estreia por jogar fora de casa, ele que é um bom jogador do Brasil ali no meio campo. Também os dois laterais do Brasil foram muito bem, na minha opinião, contra o Aimoré, tanto o Marcelinho pela direita como o Henrique Ávila na esquerda, fizeram uma boa partida, a dupla de zaga do Brasil também fez uma partida muito boa, então é um duelo interessante aí entre Brasil e Grêmio, a garotada do Grêmio está ali, vai fazer, vai ter um certo revezamento, acredito, ali, vão jogar os de transição aí o grupo principal do Grêmio, mas eles querem mostrar serviço, eles querem conseguir uma vaguinha ali no time principal do Grêmio, então eles vêm com tudo para cima do Chavante, né Marrone? É verdade, e até um dado curioso, né, hoje eu conversei com um compadre meu, que é gremista fanático, não torce para os times da dupla Brapel, enfim, ele comprou o ingresso hoje, R$80,00, ele brincou comigo, pô Rony, nem em Libertadores, ele mora em Pelotas, que é uma cidade de mim e do Augusto, onde nós estamos falando, e disse, pô, nem em Libertadores eu paguei esse valor, aí eu brinquei com ele, cara, sabe por que que é esse valor? Porque existem muitos gremistas aqui em Pelotas, e também muitos senhores do Internacional, muitos da dupla Grenal, e o Brasil precisa de dinheiro, né Augusto? Então tem que botar o valor alto para ter a chance de arrecadar em outra coisa, também recebeu informações, eu tenho muitos amigos gremistas e tal, os caras vão fazer uma concentração desde as 10 horas da manhã, Augusto, lá na frente do colégio de Pelotês, para quem aqui da cidade sabe, então vão fazer uma grande aglomeração, uma aglomeração no sentido pejorativo, mas enfim, vão estar reunidos, enfim, né, para depois partir para o deslocamento ao estádio de Médio Freire, então vamos ter sim uma presença maciça e muito graúda, né, de muitos torcedores, tanto, evidentemente, do Brasil, né, do Chavante, que joga em casa, o custador que vai lotar, e também do Grêmio, que deve comparecer, acho que em um bom número, mesmo com o valor alto. Bruno Brigato, já queria que você... Ô Marrone. Oi, vai lá, Augusto, vai lá, por favor, vai lá. Em relação a isso aí do valor do ingresso, eu vi que o União Frederiquense, antes de começar o campeonato, já tinha divulgado os valores do ingresso para a partida contra o Grêmio, lá em Frederico Westphalen, R$120,00 o ingresso para a torcida gremista. É, é o momento, Bruno Brigato, já para encaminhar o seu encerramento, eu não acho errado, viu, os clubes que têm menor poder aquisitivo, né, menor porte financeiro, tem que apostar nisso, porque, cara, é a lei da procura e oferta, né, vai ter muita procura de torcedores do Grêmio, ou do Inter, enfim, né, para ir aí, é o momento também de fazer um caixa, porque o União Frederiquense é uma equipe que é recém subida, por exemplo, saiu da divisão de acesso, né, Augusto foi o atual campeão, e está agora na elite do Campeonato Gaúcho. Acho que é mais ou menos por aí, né, Bruno Brigato, já encaminhando o seu encerramento. É isso aí, Rony, é uma coisa que a gente vê bastante até em Campeonato Brasileiro, às vezes, quando, né, uma equipe de menor expressão vai jogar com um clube que tem bastante torcida naquela região, o ingresso fica um pouco mais caro, pelo menos para a torcida visitante, porque aí é uma forma de arrecadar, né, dá para entender, a gente entende a crítica do torcedor, mas também dá para entender o lado do clube. Bruno Brigato, obrigado pela sua participação, meu irmão. Valeu, valeu, Rony e Augusto, um prazer estar com vocês aqui sempre, e lembrando a galera que a gente transmite esse jogo ao vivo, a partir das 4 horas, no sábado, Grêmio contra Brasil de Pelotas, Brasil de Pelotas e Grêmio. Perfeito, na reação de Rafael da Rosa, toda a equipe vai estar aqui. Eu vou estar de folga, né, só observando esse jogo. Augusto Cabral, meu irmão, cara, obrigado de coração, conte sempre com o espaço aqui do Portal do Grêmio, para, enfim, para sempre poder participar e tudo mais, e brigadão por ter aceito o convite, tamo junto, e aquele abraço, viu, Augusto? Beleza, valeu, Marrone, obrigado, Bruno, também, pelo espaço, para falar e projetar um pouco essa partida, que promete entre o Brasil e Grêmio, como o Bruno falou também, a bola rola sábado, 4h30 da tarde, no estádio Bento Freitas, válido pela segunda rodada do Galchão 2022. Mais uma vez, obrigado pelo espaço aí, e um abraço a todos. Valeu, galera, um forte abraço, não se esqueça, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para geral, e se você não é inscrito ainda, ative o sininho. Tamo junto, é sábado, hein, Chavante Grêmio vai pegar fogo, valeu!